Música Olá, seja muito bem-vindo, sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Ministros da terceira turma entendem que a manutenção de plano de saúde de empregado demitido de empresa não depende de regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sistema de cotas. Na reportagem especial, vamos ver as regras para concorrer a uma vaga em universidade ou cargo público por esse sistema, que é baseado na autodeclaração. No estúdio, uma advogada tira as dúvidas sobre o tema de perguntas enviadas pelas redes sociais. E ainda, STJ é o primeiro grande gerador de resíduos no DF a realizar licitação para contratar empresa especializada para cuidar do descarte correto dos resíduos sólidos indiferenciados. O STJ Notícias começa agora. Conectado a você! Música Dados do IBGE apontam que o Brasil já tem quase 13 milhões de desempregados. Gente que perdeu não só o emprego, mas também o plano de saúde. O que muita gente não sabe é que essa assistência pode ser prorrogada para além da demissão. O direito é assegurado por uma lei de 1998 que garante ao empregado demitido sem justa causa permanecer no plano de saúde usado durante o período trabalhado, nas mesmas condições, desde que pague a mensalidade integral. Esse direito só pode ser anulado diante de uma nova admissão ou se o contrato entre a empresa e a operadora do plano for cancelado. Aqui no Distrito Federal, um homem que optou por permanecer no plano de saúde depois da demissão, entrou na Justiça para reclamar da ilegalidade na cobrança do serviço. De acordo com ele, o valor que antes era de R$ 2.840,00 por mês, passou para mais de R$ 6.000,00. No processo, ele pedia devolução da diferença paga nas mensalidades. Ao julgar a ação, o Tribunal de Justiça do DF negou o pedido do homem, alegando que esse direito só pode ser reconhecido a partir da data da regulamentação de uma resolução da ANS, o que aconteceu em novembro de 2011, depois da demissão. O caso veio para o STJ, onde os ministros entenderam que o direito é assegurado por lei e independe da resolução. A lei condiciona, ela diz que o aposentado ou o empregado exonerado ou demitido permanece no plano sob algumas condições. A primeira condição é que ele pague integralmente o valor. Esse direito é assegurado a ele e aos dependentes e deve ser mantido as mesmas condições do contrato que ele tinha com a empresa. Os ministros da terceira turma determinaram que fosse devolvido ao homem o valor da diferença das mensalidades que foram pagas ao plano de saúde. A Livraria Saraiva não vai indenizar a Livraria Cultura por plágio de projeto arquitetônico das lojas. Em recurso especial ao STJ, a Cultura e o Arquiteto alegaram que o projeto poderia confundir os consumidores. Segundo a Livraria Cultura, a concorrente Livraria Saraiva teria copiado o formato dos ambientes da loja como mezanino e corrimões. Uma perícia foi feita e identificou semelhanças em apenas dois dos 19 elementos avaliados. Com isso, o juiz de primeira instância entendeu que não existem provas suficientes para considerar plágio e confirmar que existe concorrência desleal por parte da Saraiva. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença. Em recurso especial no STJ, a Cultura e o Arquiteto alegaram, entre outros motivos, que os consumidores que frequentam as duas livrarias poderiam confundir as lojas. Mas a relatora, a ministra Nancy Andrigue, confirmou decisão da Justiça paulista. Ela esclareceu que o STJ é impedido de examinar provas do processo e que cabe à corte apenas verificar se as conclusões do Tribunal Paulista foram corretamente fundamentadas. E chegou ao STJ o recurso de um pai que foi condenado a pagar indenização porque o filho feriu uma menina na cabeça ao disparar uma arma de fogo. O entendimento da corte é de que o pai responde pelos atos do filho menor de maneira exclusiva e não solidária. A repórter Jéssica Castro explica essa decisão. O artigo 928 do Código Civil de 2002 prevê a possibilidade de o menor que cometer ato ilícito responder pelos prejuízos que causar se os responsáveis por ele não tiverem obrigação legal ou recursos para ressarcir o prejuízo. Mesmo assim, esta advogada explica que, na maioria dos casos, os pais têm responsabilidade legal sobre os filhos. É dever dos pais instruir e educar aquela criança e aquele adolescente para que eles convivam em sociedade até que eles possam escolher sozinhos, com a maioridade, como agir perante a sociedade. Foi exatamente esse entendimento que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais usou para julgar o caso de um jovem de 15 anos que feriu uma menor na cabeça ao disparar arma de fogo. A mãe da menina entrou na justiça contra o pai do adolescente, mas o homem apelou à Justiça Mineira para que o filho fosse responsabilizado também, de forma solidária. O pedido foi negado e o caso veio parar aqui no STJ. O relator do recurso do pai, ministro Luiz Felipe Salomão, esclareceu que o menor não pode ser responsabilizado, pois o jovem estava sob autoridade e direção do pai, mesmo que não estivessem juntos no momento do delito. O homem foi condenado a pagar indenização de mais de R$ 30 mil à vítima. Olá, no STJ Entrevista, um especialista fala sobre modalidades de licitação no serviço público. No Antes e Depois da Lei, você relembra o programa sobre saneamento básico. Além disso, você confere reportagens especiais e as principais decisões dos ministros do STJ. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página soundcloud.com.br STJ Notícias. Depois do intervalo, você vai ver quais as regras para concorrer a uma vaga pelo sistema de cotas e quem pode participar. Aqui no estúdio, eu converso com a advogada Neiane Araújo. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O sistema de cotas foi criado como ação afirmativa para tentar aproximar as condições de pessoas que sempre viveram e ainda vivem desigualdades históricas, seja de origem racial ou socioeconômica. Mas você sabe quais as regras para concorrer a uma vaga pelo sistema de cotas e quem pode participar? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio a advogada especialista em direito e processo civil, Neiane Araújo. Neiane, muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Eu agradeço imensamente o convite. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, é responder as perguntas enviadas nas redes sociais. Nós vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Vamos ver. Rômulo diz que estudou e muito para passar no concurso de técnico judiciário do Superior Tribunal de Justiça. No ato da inscrição para fazer a prova, ele se declarou negro. O edital previa 15 vagas para o cargo de técnico judiciário na área administrativa. Três foram reservadas para candidatos negros. De acordo com o edital, em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga só poderia ser preenchida por outro candidato inscrito no sistema de cota. E foi o que aconteceu com o Rômulo. Ele ficou em quinto lugar na classificação e assumiu a vaga de cotista. Eu recebi a convocação para comparecer um dia e horário marcado lá na UNB. Chegou lá, fiquei aguardando numa sala, juntamente com outros candidatos. E quando eu fui chamado, eu fui recebido por uma comissão de examinadores, né? E fiquei de frente para uma Câmara como essa. Me fizeram algumas indagações. Eu respondi e me dispensaram. Uma instrução normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão regulamentou a verificação da veracidade da autodeclaração como negro em concursos públicos. Devem ser considerados apenas os aspectos fenotípicos do candidato, que precisa estar presente no momento da avaliação. Pela norma, a veracidade da autodeclaração deve ocorrer antes da homologação do resultado final do concurso. Caso a comissão não concorde com a declaração do candidato, ele poderá entrar com o recurso. Se ainda assim a comissão constatar que a declaração é falsa, o candidato é eliminado. As características fenotípicas não podem ser algo que você imagina. Elas, efetivamente, elas existem, né? Elas existem exatamente com base nisso que muitas vezes a autodeclaração, pura e simplesmente, não vai responder. No judiciário, a reserva mínima de 20% das vagas para negros nos concursos para servidores e juízes passou a valer em 2015, quando o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que determina cota em concurso com mais de três vagas. No Brasil, o sistema de cota surgiu em 2002, quando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro implantou o sistema nos vestibulares para cursos de graduação, por meio de uma lei estadual que reservou 50% das vagas para alunos de escolas públicas. Em 2004, foi a vez da Universidade de Brasília implantar uma política de ações alternativas para negros no vestibular. De lá para cá, em meio a muitas dúvidas e discussões, também foram destinadas vagas para indígenas. A medida se fortaleceu e, em 2012, foi sancionada a Lei 12.711, conhecida como Lei de Cotas, com validade para todo o país. De acordo com a lei, 50% das vagas oferecidas em vestibulares devem ser reservadas para alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro desse total, metade das vagas é para alunos com renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa e a outra metade para negros, pardos e índios, obedecendo a proporção dessas populações em cada estado, de acordo com o IBGE. Com base nestas regras, os ministros da segunda turma do STJ impediram uma candidata aprovada pelo sistema de cotas de efetuar matrícula em curso da Universidade Federal de Goiás. É que a candidata estudou em escola filantrópica e, mesmo que a instituição seja mantida com verba do município, ela não integra o ensino público. Segundo o ministro Herman Benjamin, a lei é clara e restritiva ao reservar as cotas nas instituições federais de educação superior. Se for levar em conta a população de indígenas, que são 7 mil, e a porcentagem da população negra no DF, a população negra é muito maior em relação à população indígena. Então, as vagas, a maioria, a porcentagem das vagas, vão para aquela que tem maior quantidade, ou seja, para negros e pardos. E para a população indígena, é praticamente zero. Raiane, de 24 anos, foi um dos 10 estudantes indígenas que entraram para o curso de enfermagem na UNB. O ingresso aconteceu por meio de um convênio entre a Universidade e a FUNAI. Pelo convênio é diferente, porque só concorrem a essas vagas os estudantes indígenas, somente os indígenas, e nenhuma categoria a mais. Olha, na reportagem já explicamos, já demos as respostas de muitas perguntas que vamos ver agora, mas vamos responder uma por uma para entender melhor. Vamos lá. A primeira é do Axel Diniz, ele viu pelo WhatsApp. Então, o que o próprio vídeo já trouxe aqui para a gente de informação é que nós temos dois sistemas de cotas hoje disponíveis. São para acesso às pessoas de baixa renda e também acesso às pessoas que se autodeclaram como negras, pardas e brancas. O próprio sistema do IBGE é assim que ele funciona. Então, como ele próprio já declara que as filhas são negras, sim, elas são, então, beneficiárias do sistema de cotas, elas se autodeclaram como negras e aí depois passam pelo sistema de validação dessa autodeclaração. Nossa próxima pergunta, quem mandou foi a Islânia, lá de Porto Velho. Quais os exames necessários para comprovar visão monocular e os requisitos para enquadrar-se nesta condição de cotista? Então, vamos lá. Essa questão da visão monocular, até para a gente entender, o monocular, ele tem uma visão que ele tem, é uma visão limitada, até por uma questão de profundidade, uma limitação quanto a essa questão de profundidade. O STJ, ele tem um entendimento pacífico numa súmula, a súmula 377 do STJ, fala que eles são beneficiários, podem concorrer pelas vagas de deficiente. Então, entra numa cota também para concorrência, para concursos públicos, para acesso às universidades. E aí, em relação à questão dos exames, é preciso que seja atestado por um médico especialista. Então, apenas um oftalmologista que vai poder certificar de que exatamente essa pessoa tem essa enfermidade, essa questão dessa limitação, e aí ele vai poder concorrer a essas vagas. Nossas próximas perguntas são referentes à autodeclaração. Vamos ver? A primeira é do Alexandre Oliveira. Ele fala o seguinte, meu pai é mulato, meu avô negro, eu sou branco. Partindo da hipótese que as cotas são para uma dívida histórica, eu tenho direito a ser cotista? Ou, acaso, a cor da minha pele torna meus antepassados negros menos negros que os de um indivíduo de pele negra? Aí, calma, nós também recebemos outras duas perguntas também relacionadas. Vamos ver? Quem mandou foi o Fábio Antônio. Ele também fez a mesma pergunta, mas falando aí da descendência dos avós que também são índios. E também tem uma outra pergunta da Sandra, que ela explicou a questão do sangue indígena, que foi comprovada pelo laboratório de genética. Vamos explicar melhor como é que funciona essa autodeclaração nesses casos. Isso é interessante, todos esses aspectos que trouxeram para a gente. Mas como que funciona hoje essa questão? Atualmente, a lei prevê o critério da autodeclaração. Então, você se declara e no momento da validação dessa autodeclaração, ela utiliza critérios fenotípicos. Ou seja, são as características físicas que vão atestar, a priori, que você pode ou não ser beneficiário desse sistema de cotas. Então, a princípio, a lei prevê que apenas algumas características é que vão poder se enquadrar no sistema de cotas. Então, talvez, uma pessoa, por mais que tenha todos esses antepassados, mas hoje seja branca com uma característica, talvez ela fique afastada. Mas aí vai depender da banca que vai estar examinando e aí para poder analisar. Porque como são características físicas, às vezes a pessoa é branca, mas tem alguns traços ou tipo de cabelo ou alguma coisa assim que vai, então, definir que ela tem um fenotípico que seja, então, que acabe se enquadrando no sistema de cotas. Mesmo com o exame ali de sangue falando, ó, meu sangue é indígena. Hoje, como nós temos essa questão prevista em lei, que é autodeclaração. Você pode se autodeclarar. Mas a previsão de que é necessária essa validação, e a princípio, até foi mencionado no vídeo, essa instrução normativa do Ministério do Planejamento, ela traz que a avaliação é feita pelas características fenotípicas, inclusive na presença do candidato. Então, a princípio, é levada em consideração as características fenotípicas. Claro que não afasta a busca pelos direitos, até mesmo no judiciário, para que possa ser levada a discussão disso. Mas, a princípio, a lei prevê apenas a avaliação das características fenotípicas. Vamos à nossa próxima pergunta. Renata Brito, por que a cada concurso a pessoa que opta pela inscrição por cotas tem que se submeter a uma nova banca avaliadora? Bom, como tem a necessidade da validação dessa autodeclaração, e cada certame, a princípio, ele é específico do órgão, ele é específico para cada instituição que vai realizar, é necessário, não foi definido em lei, que uma vez realizado, aquilo dali valeria, teria uma validade para todos os concursos ou vestibulares que fossem prestados. Então, como os concursos, eles são individuais, a cada vez que você autodeclarar, é necessária a validação. E aí é eleita uma banca específica, e é a banca específica do concurso, do vestibular, que vai fazer a validação da autodeclaração. Ou seja, o candidato pode passar por mais de uma comissão avaliadora. Exatamente. Nossa próxima pergunta foi enviada pelo Daniel. Gostaria de saber se as cotas ferem ou não o princípio da igualdade estabelecido na Constituição. Eu acredito que o sistema de cotas, ele é um tema que seja controverso. Há quem seja a favor, há quem seja contra, mas, ainda assim, ele veio para contribuir, veio, eu acredito que ele tenha vindo para contribuir, tenha vindo para democratizar um acesso ao ensino superior. Hoje é utilizado também para os concursos públicos. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele já teve oportunidade, tanto em ação direta de inconstitucionalidade, como em ação de argüição de descumprimento de preceito fundamental, que são ações em que são discutidas o direito como uma forma geral, são ações que atingem a todos nós e ele já se posicionou no sentido de que não fere o princípio da igualdade, que, na verdade, ele prioriza o princípio da igualdade, porque o princípio da igualdade trazido pela Constituição é de que todos são iguais perante a lei. Então, quando a lei, ela traz uma possibilidade de que alguém que teve, talvez, pouco acesso ou poucas condições de que ele possa ingressar no ensino superior, e todos nós sabemos que com a educação é que a gente pode, em si, alcançar outros níveis e outros degraus de tudo, de acesso a tudo, a melhor economia, a melhor política, então, o sistema de cotas, ele traz, sim, uma forma de privilegiar o princípio da isonomia. Olha, recebemos várias perguntas, mas o tempo é curto, selecionamos as principais aí, que explicaram mais aí sobre o tema. Só tenho que agradecer toda essa explicação aqui, respondendo as perguntas dos telespectadores. Muito obrigado, viu? Eu, mais uma vez, reitero o agradecimento e a oportunidade de bater um tema tão relevante. Olha, e no próximo bloco, o STJ é o primeiro grande gerador a realizar licitação para contratar empresa especializada para cuidar do descarte correto dos resíduos sólidos indiferenciados. Eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. A guarda compartilhada é uma realidade consolidada no direito de família, mas tem ex-casais que ainda resistem a esse regime. O STJ decidiu que mesmo com o fim de uma relação homoafetiva, em que uma mãe é biológica e a outra não, a guarda deve ser compartilhada. Os ministros da terceira turma do STJ entenderam que, em um caso de união homoafetiva dissolvida, possíveis problemas de convivência e diferenças de ponto de vista sobre a criação de filhos não são impedimentos para a fixação da guarda compartilhada. No caso analisado, a mãe biológica não se conformou com o fato de a ex-companheira poder adotar e ter a guarda compartilhada da criança. Para ela, profundas diferenças de entendimento sobre educação e orientação poderiam impossibilitar o convívio compartilhado. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não aceitou os argumentos da mulher, que recorreu ao STJ. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que a guarda compartilhada é regra e só é descartada caso uma das partes declare ao juiz que não deseja a guarda do menor. A ministra afirmou ainda que o fato de ser uma união homoafetiva não modifica esse entendimento. Esta advogada explica se no futuro o casal perceber que as divergências estão prejudicando o desenvolvimento da criança, o regime pode ser modificado. O juiz, mediante esse estudo psicossocial, verificando que realmente não é o melhor para a criança, pode ser feita alteração. E aí as decisões, a tomada de decisões, ficarão mais concentradas com aquele genitor que ficar com a guarda unilateral do que para com o outro. Atento à determinação da lei distrital que disciplina o gerenciamento dos resíduos sólidos, o Superior Tribunal de Justiça é o primeiro grande gerador a realizar licitação para contratar empresa especializada para cuidar do descarte correto dos resíduos sólidos indiferenciados. Tornar o meio em que vivemos mais sustentável, com o menor impacto possível para o meio ambiente, não é mais uma opção, e sim uma obrigação. Como já previam legislações federais, a exemplo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei distrital 5.610 desobriga o Estado de gerenciar a coleta, o transporte e a destinação final do lixo produzido por grandes geradores, como o Superior Tribunal de Justiça. Com a regulamentação da lei em 2016, esse dever passou a ser de cada órgão aqui do Distrito Federal. Assim, o tribunal deve cuidar da destinação final de todo o lixo produzido aqui dentro. No STJ, cerca de 20 toneladas de lixo são produzidas por mês. Todo esse material é separado de forma seletiva. Os nossos colaboradores da limpeza já fazem esse recolhimento com três sacos, um preto para os resíduos orgânicos ou indiferenciados, um azul para o papel e o vermelho para plástico. Esses resíduos são recolhidos das salas e são levados para containers, separados de acordo com a sua categoria. Os materiais recicláveis secos separados nos cinco prédios do STJ já são destinados às cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Os resíduos sólidos indiferenciados, aqueles que não são reaproveitados, como o lixo do banheiro, são jogados no lixão pelo SLU. Mas com o Decreto Distrital nº 36.568, de 2016, determinando a interrupção da coleta de lixo de grandes geradores pelo SLU, já no final de fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça realizou uma licitação para contratar a empresa especializada para cuidar do descarte dos resíduos sólidos indiferenciados. De acordo com o edital, a empresa contratada vai coletar os resíduos que são depositados em containers entre as duas da tarde e seis da noite. Além disso, vai ter que destinar os resíduos sólidos coletados e transportados somente nos locais licenciados ou previamente aprovados pelo poder público e disponibilizar mensalmente ao tribunal a documentação que comprove a adequada destinação final dos resíduos coletados. Na hora de você jogar o seu resíduo fora, é importante que você esteja atento que tipo de resíduo é esse e como ele deve ser descartado. Os ministros da primeira turma negaram o pedido de homologação de curso de reciclagem de vigilante a um homem com antecedentes criminais. Os ministros entenderam que o histórico do candidato é incompatível com o exercício da profissão, já que o homem foi indiciado em cinco inquéritos policiais, suspeito de crime contra o patrimônio, roubo com uso de arma e lesão corporal. Na quarta turma, os ministros decidiram que um estudante em Minas Gerais será indenizado porque frequentou durante dois anos um curso superior de comércio exterior e depois foi remanejado para o curso de administração. Ele descobriu que o curso no qual se matriculou, na verdade, não existia. A faculdade terá de pagar ao estudante R$ 25 mil por dano moral, além da reparação material das mensalidades que ele pagou. E o STJ e a Fundação Getúlio Vargas promovem no dia 10 de março um seminário para debater o fomento comercial e a norma projetada para o novo Código Comercial. O evento será no auditório do Tribunal em Brasília. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Fundação, que é o fgvprojetos.fgv.br. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto